Deus. Glória, 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 santo, 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 bendito é o nome de Jesus, glória, 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 exaltado, engrandecido Senhor, bendito, louvado, maravilhoso. Oh, não temos palavras, Senhor, para te agradecer, te bendizer, te exaltar, porque o Senhor é maravilhoso. Pai, queremos continuar com essa série sensacional, essa série de movimento profético. Cremos, Senhor, que o Senhor está nos dando entendimento, está nos edificando e a nossa fé é cada vez mais esclarecida, por isso estamos avançando muitíssimo. Aleluia! Aqui em Jó, capítulo 8, no versículo 6 e 7. Se fores puro e reto, certamente, olha aqui, puro pelo sangue, reto pelo espírito, não é? Olha só, se fores puro e reto, certamente, veja aí a palavra, certamente, logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Meu Deus, o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Amados, a fé inicial que recebemos do Senhor, pela misericórdia, quando o Espírito Santo vai habitar em nós, sendo nós ainda tão carnais, não é? É, segundo a carne, mas mesmo a fé inicial nos dá acesso ao Senhor, para que ele comece uma obra, não é? Essa fé dá alguma conexão, alguma liberdade ao Espírito. Romano 5, versículo 1 e 2, diz que através da fé temos acesso e também através da fé ele tem acesso para entrar e participar. Queridos preciosos irmãos, saiba que, à medida que a nossa fé, ela vai se esclarecendo, não é? Olha só, 1 João 4, 18, diz que o amor de Deus afasta todo medo. Então, à medida que nós vamos nos relacionando com o Senhor, de acordo com a nossa comunhão atual, né? Olha só, é assim que é, de glória em glória, de fé em fé. Nós começamos o nosso relacionamento com o Senhor sem percebê-lo, cheio de medos, cheio de traumas e com fortalezas por causa da queda, né? Mas se nós começamos o relacionamento com o Senhor, aleluia, terra boa, amém? E nós vamos ali, meus amados, vamos e vamos e vamos. Olha só o que acontece. Você vai buscando a coisa certa. Senhor, eu quero te perceber, eu quero me entregar a ti, eu quero me arrepender, Senhor. Sonda o meu coração, ajuda a me entregar e cooperar com o teu mover. Eu confio no teu mover, Pai. Não posso perceber, mas eu creio, eu confio que você vai se entregar. E Deus vai vendo no seu amor e eu estou ficando cada vez mais esclarecida. De forma que você vai se tornando como um ódreo que vai se expandindo e vai fortalecendo, cabendo cada vez mais a revelação. E a tua fé vai ficando cada vez mais esclarecida. Então Deus vai tendo cada vez mais liberdade e oportunidade para te tornar abençoável e canal de bênção também. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Portanto, só tende a melhorar, irmãos. Meu Deus, aqui diz, olha, ainda que o teu começo seja pequeno, o teu último estado crescerá muitíssimo. Olha, a administração de Deus tende à abundância, viu, meus queridos? Deus sabe como trabalhar, veja por que caminho José passou. É, ele nunca duvidou da administração de Deus. Às vezes parecia que Deus perdeu o controle, às vezes parecia que Deus o desamparou. Mas José nunca duvidou da administração de Deus. Deus está realmente no comando daqueles que estão embaixo do sangue, confiando no Senhor, em algum nível. Amém? Veja que Deus conseguiu trabalhar na vida de José por caminhos que, olha, irmãos, incompreensíveis, mas eficazes. Então você não pode compreender aquilo que você está passando pela primeira vez, né? Mas Deus já foi à frente e Deus escreveu toda a sua história e Ele sabe como. Realmente Ele computa, calcula, sabe? Tudo que você vai passar para que você seja guiado em triunfo sempre. Esse é um compromisso dEle, né? Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esse trabalhar de Deus, Ele é perfeito. O diabo não sabe o que Deus planeja na sua vida. Veja como Deus sabia o que o diabo planejava na vida de José. Deus sabia. Mas o que Deus planejava na vida de José, o diabo não sabia. Deus está em extrema superioridade a Satanás. Deus trabalha melhor que Satanás. Então não temas, viu? Quem está no trono do céu é o Senhor. E quem decide dar o veredito na sua vida é Deus, através da sua fé. Aqui em Provérbios capítulo 21, versículo 5, olha só que interessante aqui, ó. Provérbios capítulo 21, versículo 5. Os pensamentos do dirigente tendem à abundância, Mas os de todo apressado, dão somente a pobreza. Ó irmão, os abenço antes da hora não ser abenço. Não devemos nos apressar, nunca. Não devemos colocar os pés pelas mãos, agir irrefletidamente, falar pelos cotovelos. Não devemos tomar decisões, sabe, que sejam antibíblicas. Nunca. Tente-se sair bem, indo contra a palavra de Deus. Nunca tente prejudicar ninguém, porque isso Deus não vai confirmar. Deus jamais vai confirmar o engano, o erro, a mentira, né? Os projetos malignos. Aqui está dizendo que isso acaba em derrota. Mas aqueles que são dedicados, diz ali, dirigentes, tendem à abundância. Amados, você e Deus, nessa parceria, perseverando dia a dia, estão sendo trasladados, não é? E Deus fica tão feliz, aquele que come sonha, você é boa obra, né? Filipenses, não sei, é viel para ir completando até a volta do Senhor Jesus. Sabe, meus queridos irmãos, nunca, jamais desanime. No meio do mar, os discípulos obedecendo a Jesus, vão vendo o vento contrário. Mas eles ficaram no comando do Senhor, o que o Senhor falou, passe para o outro lado. Portanto, não tente entender o porquê vento contrário, aparentes atrasos, impedimentos. Não, não. Apenas continue remando, mesmo que você não está avançando, porque Deus está vendo. E Ele virá o teu socorro e fará com que você seja bem sucedido. Sabe, a fé pode estar sendo provada com ventos contrários, mas Deus está vendo. E Deus é soberano, e Deus é maior que o vento. Por isso, quando Deus te dá uma diretriz, amados, vamos lá, vamos curar enfermos, para sair demônios. Vamos pregar o evangelho a toda criatura, vamos nos arrepender, nos converter, santificar a nossa vida. É isso aí, vamos estar envolvidos no que o Senhor nos chamou. Sem tentar entender resultados imediatos, sem tentar entender o trajeto. Deus não nos chama para entender, mas para confiar. Por isso, você que está nesse trajeto, confia, meu irmão. Confia, persevera, porque Deus está trabalhando na sua e na minha vida. Amém? Louvado é o nome de Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo.